Com a aproximação do fim dos trabalhos legislativos, os próximos dias no Parlamento catarinense serão de votações importantes. A expectativa é que sejam votados em plenário na sessão do dia 21 de dezembro cerca de 50 projetos. Devem ser votadas as propostas referentes ao funcionalismo público que tramitam em conjunto nas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Trabalho. Além disso, está na pauta a criação do Fundo de Habitação Popular que deve beneficiar famílias em Santa Catarina que, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, vivem em moradias inadequadas. Proposta nas áreas de educação e esporte também estarão em votação. O programa Bolsa Atleta, que prevê auxílio financeiro para mais de mil atletas e paratletas matriculados regularmente em escolas públicas e privadas em Santa Catarina, e o Bolsa Estudante, com a distribuição de até 60 mil bolsas para alunos de baixa renda. A ideia é incentivar a permanência na escola, já que muitos precisam trabalhar e acabam deixando de estudar. Na área de meio ambiente, o projeto de lei que cria a política estadual de transição energética justa também deve estar em votação. O objetivo da proposta do Governo do Estado é possibilitar que, a longo prazo, a economia da região carbonífera catarinense não seja totalmente dependente da exploração do carvão mineral. Até o dia 21 de dezembro também deverá ser votado o relatório final da revisão do Código Ambiental. Foram apresentadas mais de 800 sugestões para o aprimoramento da norma e as mudanças, se aprovadas, além de respeitar e proteger o meio ambiente, devem promover mais agilidade na concessão de licenças ambientais no Estado. O recesso parlamentar está previsto para começar no dia 22 de dezembro.